Ministro, vamos a São Paulo conversar com a rádio Tupi AM de São Paulo, onde está o José Maria Escaxete. Bom dia, José Maria. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Edson Lobão. Bom dia a todos. Ministro, quando falamos em usina Belo Monte, recorremos logo ao aspecto físico do projeto. A usina deverá ser a terceira maior hidrelétrica do mundo. Atrás apenas da chinesa Três Gargantas e da Binacional Itaipu. Ministro, Edson Lobão, qual o número de pessoas que serão beneficiadas com essa construção? E quais os estados que deverão receber os benefícios da Belo Monte? Ministro, Edson Lobão. Escaxete, nós teremos na construção a geração de alguma coisa em torno de 30 a 50 mil empregos, diretos e indiretos. Portanto, são pessoas que, teoricamente, se estão trabalhando ali, não estariam trabalhando em outras regiões. Então, vão trabalhar, estão trabalhando já alguns deles, cerca de 5 mil hoje, pessoas trabalhando na usina de Belo Monte. Essas pessoas recebem o atendimento conveniente a uma fiscalização do governo. Eu próprio tenho ido, não a Belo Monte, que não fui ainda, mas fui a Giral, fui a Santo Antônio, exatamente examinar as condições de trabalho dos operários ali. E confesso a você que achei perfeitamente adequadas as condições de trabalho dos nossos operários. E nós vamos, com isso, construir o nosso futuro, prover a nossa necessidade de energia, sem a qual energia nós não teremos crescimento econômico, não teremos bem-estar social. Portanto, a usina de Belo Monte só tem vantagens e não desvantagens. Você tem outra pergunta, José Maria? Os estados que receberão os benefícios da Belo Monte? Todos. O Brasil inteiro. Nós temos hoje, no Brasil, um sistema interligado de transmissão de energia. Quero, com isso, dizer, se faltar energia no Rio Grande do Sul, poderá haver energia lá de Tucuruí, no norte do país. É um sistema de transmissão de energia interligado. Portanto, o Brasil inteiro estará em condições de receber a energia de Belo Monte.